Você precisa de gás? Lembre-se da FL Gás. Estamos atendendo 24 horas para sua comodidade. Você retirando na portaria, o preço fica R$ 31,99. Obrigado pela preferência. Conte com a gente. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Vai ter que mexer enquanto. Obrigado. Oi, pesquita. Oi, pesquita. Oi, amor. Tira minha pôr aqui, cara. Eu tô acompanhando aí. Tira minha pôr aqui. 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 Tira minha pôr aí. Passou por onde? Passou por sua tricônia. Obrigada. 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 Você vai a arma? Estão aí as armas. Vocês acabaram de fazer os riscos que teriam sido... Trancol aí. Vambora! 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 Vambora, vambora! Vambora. Vamos bater piche. Vai, vai. Abril. Vai, vai, vai lá, vai lá. As pistolas estão na mochila. Eu vou atrás, meu filho. Mãe vai. Mãe vai atrás. O que é a máscara? O material está lá, Diogo. Aqui, senhor. Não, tem mais. Está ali, está ali. Está ali. Não, tem mais. Esperação. Esperação. Espera o ar no segundo secundário. Ela é só irmão do batalhão, exatamente com o 27º batalhão. Deveu ele. E prende sete alinhões. A comunidade. Um terço. Sendo três deles menores de idade. Dois cruzis. Estalhe o 556. Dois pistolas. E o fato é o material de quatrocentos. . 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 O que é isso? Os dois filhos estavam com as barras à lua. Qual é o delegado? Qual é o delegado? Os dois filhos estavam com as barras à lua. A gente não é agora! É provavelmente 40 de trato. 9 e 40. 9 e 40. 10 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 e 40. Os dois filhos estão com os filhos. Os dois filhos estão com os filhos. Vai! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! As picholas estão na mochila. Mãe vai! Mãe vai atrás! Mãe vai atrás! Mãe tia! Mãe vai atrás! Mãe vai atrás! Cadê a pichola? Cadê a pichola? Cadê a pichola? Bota um cara aí! Tá nessa mochila aqui não? Tá na boca pequena! Tá na boca pequena! Vai lá! Ele falou um material aí também. Ele é pico! Vinte e sete e trezeira junto! É isso mesmo! O que faz a guarnição? Cadê o material? O celular! O material tá lá! O material tá lá! Tá ali! A operação determinada pelo segundo separado. Tira a bolsa! A guarnição aí do nono batalhão juntamente com o vigésimo sétimo batalhão. Logrou eles. E prender sete elementos. A comunidade. Do terço. Sendo três deles menores de idade. Dois fuzis. Calibre 5.8.6. Duas pistolas. E quatro material incortocente. Do que entra aqui? Em casa? Vai colocar. A porra também o que é? Que brilha! É! Dois fuzis que pica é? Isso! Vinceteチos? Dois fuzis que tem galáxica, gente. Não, né? Não, né? Poucaína! Vai ficar bonito! É um carregador. Ae!